A licenciatura em Música à Distância é um dos cursos ofertados pelo Departamento de Música da Universidade de Brasília, vinculado ao Instituto de Artes, por intermédio do programa UAB-UNB. O primeiro vestibular ocorreu em 2007. Contamos com seis turmas ofertadas desde então. O curso é voltado principalmente à formação de professores para a educação básica, mas também dialoga com as demandas contemporâneas da área de Música, uma vez que possibilita um percurso acadêmico que envolve ensino, pesquisa e extensão. Além disso, nessa licenciatura, os estudantes têm contato com diversos contextos sociais, possibilitando o diálogo e a troca de experiências e saberes reais. A estrutura curricular compreende um núcleo básico de formação em conhecimentos específicos, aliado a práticas musicais e a questões de aprendizagem e ensino próprias da música no mundo contemporâneo. Assim, por exemplo, o estudante tem a oportunidade de refletir e agir criticamente com relação ao seu entorno. Nos polos de apoio ao aluno, coordenadores e tutores estão disponíveis para auxiliar no desenvolvimento das atividades do curso. E para uma comunicação mais efetiva, há o ambiente virtual de aprendizagem e a equipe do Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais da UNB, o SEAD, sempre disponível para sanar dúvidas e resolver questões de natureza pedagógica. Mais do que propiciar uma formação integral ao estudante, O curso de licenciatura em Música à Distância visa constituir cidadãos conscientes de seu papel transformador na sociedade. Acesse a página sead.unb.br. Vem estudar com a gente! Música Música Música